Como é que eu consigo perceber que a doença, a dependência emocional, o relacionamento tóxico começa a atingir uma criança? Quando ela começa a manifestar de alguma forma dor, e aqui vai alguns exemplos, tá? Quando ela tá sendo violenta, ela tá sentindo dor, tá? É uma forma. Quando ela começa a ser violenta, quando ela começa a se automutilar, puxar o cabelo, quando ela começa com um ganho excessivo de peso, mesmo que ela não coma tanto, sinal que tá liberando muito cortisol, tá em nível de estresse. Quando ela vive com dores no corpo, por quê? Porque ela vive tensionada. Ela tá com um sono, né? Uma enorese noturna muito grande, começa a fazer xixi, não somente à noite, mas com muito escape durante o dia. Então, todas essas manifestações são manifestações de crianças, algumas mais patológicas, né? Começam a comer as próprias fezes, né? Começam a passar as fezes na parede. Ela tá tentando buscar entender o que que tá acontecendo. Um pouquinho mais velhos, né? Na adolescência já começam as mutilações, né? Daí começa a ter um pouco mais de refino esses ataques a si mesmo.